O que é isso? A primeira coisa que você precisa, Pedro, é uma picanha de qualidade, tá bom? Uma boa camada de gordura, vou mostrar pra você como é que ela tem que ser. Pongou aqui, ó. Linda, maravilhosa, não tem erro, tá? Tacou numa tábua. O que a gente vai fazer? Os caras roubam a nós, ó. Uma, duas, três. Terceira veia, vamos tirar aqui, certo? Aqui, colchão duro. Colchão duro. Aqui, picanha. Exatamente, ó. E não quero comer. Picanha gigante não existe. Colchão duro não, ó. Isso aqui é o suco da picanha. O suco tá aqui, esse pedaço perfeito, ó. Boa camada de gordura, tá vendo? Perfeito, tá bonitinho, ó. O que a gente vai fazer agora, Pedro? Vamos fazer vários quadradinhos, ó. Cubinhos? Vem comigo. Olha, olha o finesse do cara. Olha a coisa linda, hein? É quase me soqueou aqui, mas tudo bem. Mas assim, não pode cortar a carne, tá? Não pode penetrar na carne, não. É só sucos na gordura. Exato, ó. Sucos, olha, ó. Olha como ele vem, ó. Sucos com L. Isso aqui é pra deixar a nossa picanha linda, maravilhosa, porque assim, quando você tirar ela, você vai ver como ela vai ficar bonita. Isso aqui impressiona quem vai comer a picanha, entendeu? Assim, a gordura vai entrar na carne desse jeito aqui. Isso aqui, Pedro, é um truque do Marcos Basse, entendeu? Do Basse, grande. Aqui na gordura, a gente vai dar uma temperada com pimenta do reino, Pedro. Perfeito. Pimenta do reino e sal, tá? Só a gordura. Isso, mas só vai um pouquinho de sal, tá bom? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Dá uma batidinha assim, ó, pra ir penetrando, entendeu? Isso, vai botando aqui. Tá bom, sai ali. Bonita, né? Agora que vem o segredo, ó. Eu comprei muitos quilos de sal grosso. Bom, na churrasco não pode faltar. Exato. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cama de sal grosso. Porque o sal grosso, Pedro, ele serve meio que um condutor de temperatura. A gente faz a cama, ó. Cama. Faz a cama. Você vai dormir na caminha. Esse é o cara que gosta de comer. Você vê o que ele faz. O carinho que ele tem com a carne. Não pode ter espaço em vazio aqui, não, hein? Pega a tua picanha. Posiciona no sal grosso. Posiciona. Picanha engessada no sal grosso, Pedro. Ó, como ele vem, ó. Olha que que é isso. Ó, como ele vem, ó. Tem quem tem pressioneta já é. Gostou. Só um pouquinho de sal, só. Olha que coisa linda, Pedro. Não pode ter espaço em branco, Pedro. Pelo amor de Deus, tá? Sem espaço em branco. Olha que coisa linda, ó. Não, tava tudo certo até isso aí. Não, agora tá 100%. Tá vendo que não tem espaço em branco? Tá vazio, ó. Espaço em branco, Pedro. Tá tudo em branco, né? Não tem muito espaço. Tá preenchido. Dá uma pensada agora com as mãos. É simples assim. É a horinha. 35 minutos. Tiro ela. Você vai ver como ela vai estar. Tiro da onde? Do forno. No forno ainda? No forno, no forno, velho. Você vai cometer esse sacoagem? Eu vou comer depois, hein? Quero ver. Vem com o seu 5, 7, 8 quilos de sal. Mas é só um pouco, hein? Só um pouco de sal. Taca aqui. 35 minutinhos, ó. Colocar certinho aqui no forno. Eu nem acredito que você tá fazendo isso. Só guardar. Chegou a hora pra gente tirar isso aqui. Fica muito crocante por fora. Porque ele fica macia e suculenta. Você viu como é que vê o vapor, né, cara? O bafo, né? Cuidado, pelo amor. Picanha engessada, velho. Engessada, né? Peraí, peraí. Na rapidez, na velocidade, hein? Chegou aqui, tacou aqui, certo? Mano, que cheiro gostoso, velho. Você viu que ele gosta de encrostado, Pedro? Tá, ó. Tá bem encrostado, certo? Você vai lavar ela agora? Tá comendo com razão. Tá encrostado, ó. Olha, ó. Quebrou. Você viu, né? A gente vai tirar todo o sal. Mas não vai ficar extremamente salgado, velho? Ó, não fica. Você vai ver o que a gente vai fazer agora. Agora que ela tá encrostada, Pedro, a gente vai tirando. Olha essa gordura. Tira todo o sal. Meu Deus, eu acho que vale a pena. Calma aí que você vai ver, cara. Aqui, bate um pouco, ó. Tira todo o sal. E aí você deixa ela bem aqui. Ninguém merece comer a gordura crua, certo? Então, desse mesmo jeito que ela tá aqui, a gente devolve pro forno e dá aquela selada em cima, entendeu? Pegou aqui, colocou aqui, ó. Lá no topo. Isso. Agora, mano, bota pra estralar. Ó, Pedro, agora a gente vem no tradicional grelhador, velho. O de cima, tá vendo? Caraca, esse forno da Bras tem que um absurdo, hein? A gente vai colocar a potência máxima, ó. 10 minutos. Você vai entender o que vai acontecer agora, ó. Deixa aí, 10 minutinhos. Agora vai estalar, ó. Olha essa gordura, Pedro. Olha, olha, a manteiga, a manteiga, velho. A manteigada. Eu tô pra cantar hoje. Olha essa comida, cara. Olha aí, olha aí, é. Olha esse take aqui cinematográfico. E a verdade vos libertará, meus amigos. Olha aqui. Parece que pururucou. Olha o cheiro, não, não. Olha o cheiro, velho. O cheiro tá inacreditável. Inacreditável, mano. Chegou aqui, não deu ponto. E aí, Pedro, você vai falar se tá salgado ou não, velho. Mano. Caraca, velho. Olha isso. Olha a suculência dessa carne, ó. Olha isso, Pedro. Olha a crocância, ó. A gordura crocante por fora. Crocante. Olha a maciez por dentro, Pedro, ó. Vamos cortar isso aqui e vamos ver. Ó. Você me surpreendeu hoje, né, Pedro? Prova, eu vou ver pela sua cara se tá salgado ou não. Você é fraco com muito sal. Bom? Eu tô escutando a crocância daqui. Ô, tia, come uma aqui. Vem comer uma aqui, tia, com a gente. Vê se é gostoso. Nossa, que saboroso. Não sou nem eu que tô falando. Não, é ó. Gostoso? Hum. Macio, hein? Você viu, né? Picanha. Eu tô escutando a crocância. Né? Iis. Obrigado.